Bom dia pessoal, bem-vindo ao nosso canal Rancho Família, uma boa receita. E hoje aqui diretamente do Rancho Fundo, nós vamos fazer uma receita que é uma sobradinha com feijão branco, mas com esse gostinho de sítio, tá bom? Vamos lá, até daqui a pouquinho. Aí pessoal, agora nós vamos para a etapa que nós vamos estar mostrando para vocês os ingredientes que nós vamos utilizar para essa dobradinha. O primeiro ingrediente é o amor, né? É o ambiente, é estar aqui cozinhando um fogãozinho a lenha, tá? Mas então vamos lá. Então nós temos o bucho, tá? O bucho você pode comprar ele já no mercado ou no seu açougueiro e já pedi para que ele possa já cortar para você nos tamanhos ideais, né? A gente faz aqui mais ou menos uns cubinhos dele, tá? Depois nós temos o feijão branco. Aí nós temos os ingredientes que nós vamos adicionar a isso. Então, de carnes a gente vai estar usando linguiça calabresa. Procure usar sempre uma marca de boa qualidade, porque tudo isso vai interferir no sabor final do seu prato, tá? O bacon, paio, tá? De legumes, nós vamos estar usando aqui a batata, a cenoura, tá? Nós temos tomate, temos cebola, alho, tá? Aí de tempero, nós vamos usar louro, vamos usar colorau, tá? Sal, agosto, né? Cebolinha, salsinha, ok? E também nós temos aqui um pouquinho de alecrim. E nós vamos também demonstrar como nós vamos utilizar todos esses sabores para ter um prato delicioso no final dessa empreitada aqui, ok? Primeira coisa, você, o ideal é que você deixe o feijão branco de molho de um dia para outro. Então, aqui tem um quilo de feijão branco, então o ideal é que ele hidrate bem, você deixe marinando na geladeira de um dia para o outro, para que ele absorva bastante líquido, porque aí você não precisa nem cozinhar em panela de pressão. Mas, você pode, como nós compramos hoje pela manhã, então ele já está marinando aqui por umas duas horas, mais ou menos. Então, a gente vai usar a panela de pressão para que a gente possa cozinhar. Evidentemente, saborizando esse feijão, tá? O interessante desse prato é porque cada componente desse, ele tem um tempo de coxão. Então, não é a gente adicionar tudo, mas é fazer eles separadamente e depois a gente adiciona todos para que a gente extraia o melhor sabor de cada ingrediente que a gente vai estar usando, ok? A dobradinha, que é o bucho, né? A primeira etapa dele é você deixar numa bacia com água, tá? E o importante, o limão. Então, você espreme três, aqui tem um quilo e duzentas, mais ou menos, de bucho. Então, você vai pegar suco de três ou quatro limões. Pode ser o limão cravo, que tem bastante aqui no sítio, mas pode ser também, se você não tiver o cravo, você pode estar usando o tai chi. E aí, você enche de água uma vasilha, até que cubra. E você deixa marinando também, no mínimo aí, uns quarenta minutos, uma hora, para que ele saia, aquele sebinho que vem aqui, né? Aquela gordura, tá? Então, de momento é isso. Agora, nós vamos já preparar os nossos ingredientes e a gente já volta já. Prontando aqui, então, agora um pouquinho de óleo. O nosso, o nosso feijão já está aqui cozinhando. Agora, nós vamos preparar, vai! Agora, nós vamos preparar aqui o nosso bucho, tá? Agora, nós vamos fritar um pouquinho do bacon. Já está cortadinho, né? Ó, pedacinho. Junto com o bacon. Nós vamos pôr a nossa cebola, bem picadinha. Uma cebola. E aqui, dois benquinhos de alho. Deixar fritar isso aqui um pouco. O bacon vai soltar bastante gordura, para a gente saborizar bastante o nosso bacon, tá? Um segredo aqui, galera. Então, nós vamos botar um pouquinho de sal no nosso bucho. A bucho. Tá? Não foi muito, sempre, né? E... um truquezinho aqui. Farinha de frio. Para que a gente possa... Engrossar um pouquinho depois o nosso sal, tá? Misturou. Feito ali fritando, reduzindo um pouquinho da cebola, do alho. Vou deixar reduzir um pouquinho. Aí nós vamos adicionar o bucho. Completar com água, até ele cobrir a dobradinha. Vamos acrescentar, agregar aqui também, uma folhinha de louro. E... Deixar aproximadamente... Depois que começar... A... A ferver... A panela de pressão... Vamos deixar 15 minutos. E aí, depois de 15 minutos, você tira... E você vai ver... Como é que está a textura... Do bucho. Se ele já está... Agradável, né? Se ele já está no ponto de comer. Ok? A gente volta já. Aê, pessoal. Esse aqui... É o nosso... Grande patrocinador de turistas. Meu seu Celso, meu sogrão. Nada como viver na roça aí, ó. Aí. É, sacola, banho. Então. Aí, agora ele veio da labuta. E agora se juntou com nós aqui. Aqui no ranchinho. Que agora... Daqui a pouquinho é a hora da boia. O que vai ter hoje, seu Celso? A mão. O que vai ter hoje aí? Buchada. Buchada. É a dobradinha, beleza? É a dobradinha. Então vamos aqui. Só mostrar aqui. Uma dobradinha com feijão branco. Isso. Viu? Então aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Nosso feijão já tá aqui cozido, reservado. O bucho tá aqui. Ele já tá levantando a fervura pra ficar no ponto. Nós já temos a nossa batata e a nossa cenoura aqui também. Dando uma pré-cozida, tá? E aqui nós estamos fazendo o nosso molhinho de tomate, tá? Você pode usar a massa de tomate ou molho de tomate da sua preferência. Então aqui eu coloquei as ervas, né? Coloquei o tomate. E a gente tá reduzindo nessa panela. Assim que reduzir um pouquinho, eu vou agregar aqui a nossa palha, a nossa calabresa. Tá certo? E aí a gente volta no final pra poder fazer a junção disso tudo, beleza? Até já, galera! Aí, turma, beleza? Estamos aqui de volta, então, já nesse fogão a lenha, tá? Então, eu queria mostrar pra vocês. Então a gente já está dando aqui no nosso bucho, tá? Essa é a primeira aquecimento. Então, onde eu coloquei a água e coloquei também vinagre. É muito importante. Pra quê? Pra que ele não exale muito o cheiro, tá? Então essa primeira fervura é muito importante no bucho. E agora, enquanto o bucho tá ali, a gente vai deixar um pouquinho e depois nós vamos levar pra pressão. Agora nós vamos fazer o quê? O nosso feijão. Tá? Então, pra fazer o feijão branco, nós já vamos saborizar esse feijão branco. Então, o que é que nós vamos colocar? Tá? Tem o feijão branco. O bacon, eu tirei só a capinha do bacon pra poder saborizar. Loro. Aqui nós temos um raminho de alecrim. E a salsinha, eu coloco só os cabinhos dela. Tá? Então, você dá uma, tira só os cabinhos e a gente vai pôr tudo ali na panela de pressão. E aqui eu tenho dois dentinhos de alho e meia cebola picadinha. Tá? E nós vamos usar também o sal. E a gente já põe um pouquinho de sal. Cuidado com muito sal, porque o sal a gente pode ir experimentando no final e pra que ele fique a gosto. Porque se você salgar demais, depois a gente não tem como reverter o processo, tá? Então, agora a primeira coisa aqui. Nós vamos pegar um pouquinho de óleo. Cadê o óleo? Gravações. Peraí, peraí, peraí. Então, pessoal, nós vamos colocar um pouquinho de óleo. O óleo apareceu, tá? E agora, nós vamos dar uma fritadinha na nossa cebola e no nosso alho. Vamos dar aqui ao fogo. Aí, na sequência, nós vamos adicionar aqui, então, o nosso... A nossa pedra do leipo, para saborizar, vamos colocar os nossos cabrinhos de salsinha. Um pouquinho. Duas folhinhas de louro. Aí, o alecrim, nós vamos pôr um pouquinho. E... Vamos mexendo, só para ela dar um... E agora a gente entra com o nosso feijão branco. Vamos pôr um pouquinho de sal. Uma fritadinha. E agora, o importante... A água, nós vamos cobrir... Nós vamos vim com a água e cobrir o feijão com essa água. Um pouquinho mais de água. E agora, nós vamos fechar aqui na pressão. A partir do momento que você viu que levantou a fervura, você espera uns 5 minutinhos. A hora que a panela de pressão começar a indicar que ela já está fervendo, você dá uns 5 minutinhos. E aí, você abre e vê se o feijão já está num ponto, tá? Ele não pode ficar muito mole agora, porque depois, ao a gente juntar todos os ingredientes, ele vai chegar num ponto correto, ok? Até já, pessoal! E aí, galera, estamos de volta. Agora já vamos para a parte final da nossa dobradinha. Aqui, vocês podem ver, o feijão, ele já está cozido, tá? Aqui, o nosso bucho também já está cozido, tá? Aqui, nós já temos a nossa calabresa, o nosso pai, os legumes, já também saborizando toda essa parte. E agora é a hora de nós fazermos a nossa junção dos nossos ingredientes, tá? Então, nós vamos migrar aqui o nosso feijão para essa panela, tá? E é sempre importante, no final, né? É a hora de a gente dar uma olhadinha na correção do sal. Aqui tinha um quilo de feijão, tá? Um pacotinho de feijão, ó. Então, a gente vai misturando, vai agregando aqui já. E aí, depois, nós vamos deixar cozinhar um pouquinho aqui, porque agora, ele vai agregar todos os sabores que nós colocamos nos ingredientes. E agora, aqui, a gente vem com o nosso bucho. Está um pouco quente. Então, vamos... Aqui. Agora, a gente transforma, põe aqui. Nossa dobradinha já está aqui. Agora, aqui, mais uns 5 minutinhos, só para que todos esses sabores, assim, eles agreguem no nosso prato. Importante, nesse momento, tá? Aqui, a gente coloca mais um pouquinho de salsinha, cebolinha, tá? Dá uma mexida. E agora, importantíssimo, é você poder fazer a correção do sal. Agora é o momento, tá? Então, vou pegar aqui uma colherinha. Ó, você fez um pouco. Mete um pouquinho aqui e puxa lá. Precisa só de um pouquinho mais de sal. Precisa só de um pouquinho mais de sal. E mais duas pitadinhas de sal aqui. Vamos mexer. E mais três minutinhos, a gente volta para mostrar essa delícia no prato. Tá bom, galera? Pessoal, então agora, vamos mostrar para vocês aqui o resultado do nosso prato, do nosso canal. Rancho, família e uma boa receita. E tudo isso daqui não teria sentido se não fosse esse casal. Que proveu uma família linda, não é? Um recanto feliz, né? Onde a gente pode desfrutar esses momentos de família. Esses momentos desse lugar, que é um paraíso, né? Feito de Deus. Onde Deus está em cada pedacinho de cada árvore. Cada visual que a gente vê aqui. E, para somar tudo isso, uma boa comisa, né? Para que a gente consiga essa união entre a nossa família. Então, nós temos ali a nossa galera. Aí! Aí, galera! Então, tem ali a nossa casa matriz. E aqui é onde a dona Ana faz fumacinha o tempo todo nesse forno. E vocês não têm ideia das comidas maravilhosas que saem da fumacinha desse fogão além. Tá? E aqui é o resultado do nosso prato de hoje. Uma bela dobradinha. E aqui é o nosso prato já montado final. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo, do nosso canal. Tá bom? E que Deus abençoe a todos.